Música E atenção, acaba de visitar seus aposentos no Palácio do Catete, o presidente Getúlio Vargas. Amigo, ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz. Mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram, novamente... Os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Górgia em sua verdadeira viagem. As principais lembranças que eu tenho de Getúlio Vargas são do tempo do exílio. O tempo em que ele estava fora do governo, de 1945 a 1950, tivemos lá todos os netos com minha mãe, na fazenda de Tu, e passamos umas férias com ele. E realmente foi muito bom. Cavalo o dia inteiro, banho de rio, subi em árvore, algumas broncas, é claro. Eram quatro netos, o Getúlio Costa Gama, a Cândida Darcy Vargas, a Edith Maria Vargas da Costa Gama e eu mesmo, a Celina Vargas do Amoral Peixoto. No período do catete, a gente não tinha tanta convivência porque ele estava sempre trabalhando. Mas a gente vinha ao Rio todo final de semana e passávamos o sábado e o domingo no Palácio Catete. Os netos e os sobrinhos netos, a gente gostava muito, porque aquele jardim lá é uma maravilha. Aprendi a andar de bicicleta lá. E a gente sempre o via, né, claro. Mas já no final, o clima de tensão era tão grande. Na véspera do dia 24 de agosto, que era um dia de semana, a gente veio de Niterói, né, com a minha tia Alzira, com quem eu morava na ocasião e, tipo, onze e meia, nós estávamos chegando no Rio de Janeiro e fomos para o apartamento de Getúlio Darcy, lá na Avenida do Barbosa. E a minha tia foi direto catete. Então, a gente sabia que alguma coisa terrível estava para acontecer. Embora a gente fosse criança, eu já tinha quase 12 anos e a gente sentia o clima de tensão e de agressividade, em geral, né, contra Getúlio e seus familiares. Com a morte do Getúlio para a família, foi uma comoção. O meu avô morreu 24 de agosto. Eu estava na barriga da minha mãe e ele tinha recém-casado com a minha mãe, chegado de viagem de núpcias. Minha mãe era uma carioca, meu pai era um gaúcho de São Borja. Então, eles estavam, deviam estar muito apaixonados e cada um tentando entender, né. Ela, conhecia um pouco mais o outro, mas a comoção na família foi, foi devastador, né, devastador. A tia Alzira teve um baque tremendo, acho que do que eu conheço ela custou a se reerguer. Ela nunca mais foi a mesma pessoa, né. Quer dizer, houve a Alzira antes de Getúlio e a Alzira depois da morte de Getúlio. Eu acho que a válvula de escape que ela teve foi de escrever. Ela tinha um enorme orgulho do pai. E o livro que ela escreveu é um testemunho disso. Getúlio Vargas, meu pai. E meu pai foi criado pelo meu avô a se direcionar para tomar conta das fazendas, a viver no interior, a ser engenheiro agrônomo. No caso, a minha mãe, que sempre teve uma vida mais recolhida, mais privada, permaneceu assim. Eu tenho um poeminha que ela fez. Minha mãe gostava muito de fazer versos. Meu pai, teu nome imortal, ficou gravado na história, da pátria e no mundo inteiro. E no peito saudoso deste povo brasileiro, do qual foste idolatrado e ao qual dedicaste um vero amor paternal. O teu povo que tanto amaste, da nossa pátria querida, que no excesso de devoção por ele sacrificaste em holocausto a vida. Do teu nobre coração, tua alta dignidade, foi impossível curvar-se a uma torpe imposição. Mas depois que me deixaste na dolorosa orfandade, vivo ainda angustiada. Tenho a impressão de sentir minha alma crucificada na cruz da tua saudade. Para mim já foi um pouco mais complicado por carregar o nome dele. Isso daí me trouxe algumas consequências, no sentido até de uma certa arrogância, no sentido de uma certa prepotência, que eu tive que me reeducar conforme foi caminhando. Conforme eu fui ficando mais velho, a minha responsabilidade perante esse nome ficou muito mais importante. Porque qualquer coisa que eu fizesse, ou qualquer coisa que eu fizesse, nunca seria eu, sempre seria o neto do Getúlio. Isso vem me acompanhando desde muito tempo. Eu tinha até um, hoje eu entendo assim, um certo problema de relação com alguns colegas do colégio, porque eles cochichavam, não sei o que diziam, mas eu me sentia um pouco excluído, assim, não sabia por quê. E depois de um tempo, agora já na fase adulta, encontrei um colega de colégio e eles diziam que ficavam impressionados porque eu era neto de um cara que tinha sido presidente há meia dúzia de anos atrás. Na época que ele, quando ele morreu, eu estava num colégio de freiras, lá em Niterói. E depois da morte dele, a freira me chamou para conversar e me perguntou... Eu diria que não foi uma conversa muito simpática, porque ela entendia que suicídio é pecado. Então, ela estava zangada com a Getúlio. E aí, ela perguntou por que ele deu o nome de Lutero para o primeiro filho. Olha, eu me dediquei à memória. Vou me dedicar à memória até... No início, sem saber por quê. Eu, no fundo, eu estava trabalhando para ele. No fundo, eu estava sempre procurando ver de que maneira eu poderia preservar, guardar, divulgar melhor a história de Getúlio Vargas. Eu acho que eu fiz isso a minha vida inteira. Isso não morre. Não é só o 24 de agosto. Não é só o dia 19 de abril, que é o nascimento. É sempre. Quando tem um filme, quando tem o lançamento de um livro, quando acontece alguma coisa importante na família. Não. Quando houve a morte do meu pai também, todo mundo a ligar, todo mundo, o que aconteceu. Entendem? Então, mas sempre ligado a Getúlio. Getúlio, ele não foi só um personagem, um ditador, um estadista nacionalista que voltou ao poder em 1950 nos braços do povo. Getúlio não era somente o pai da consolidação das leis do trabalho. Acima de tudo isso, existia uma família por trás do Getúlio. Uma base que sustentava e unia a todos. E essa base, no dia 24, caiu por terra. Eu tenho condições de afirmar que o gesto, no dia 24 de agosto, provocou uma repercussão inimaginável dentro da família. Inclusive porque, ao exemplo do próprio pai, o meu avô, Manuel Antônio Sarmanio Vargas, que eu tive muita honra de conviver, ele também suicidou-se no dia 15 de janeiro de 1997. Ele se suicidou na sua fazenda e foi algo que ninguém esperava. Nós estávamos com um capataz e outro empregado lá na mangueira. Aí chegou a mulher do capataz chorando e disse que ele estava morto. Aí nós viemos aqui para ver. Chegamos no escritório e ele estava morto. Aí chamamos o gênero dele. Aí ele comunicou à polícia e autorizaram que desse para erguer o corpo para ir para Itaqui. Nós recebemos a informação que um corpo havia sido encontrado e com suspeita de suicídio e depois constatou-se que era o corpo de Maneco Vargas. Foram feitas as diligências necessárias e compatíveis ao inquérito, ou seja, o levantamento fotográfico do local, a pressão dos objetos que constavam junto com o corpo, ou seja, a arma e também um bilhete. Eu acho que seria alguma coisa mais ou menos parecida ou semelhante à Carta Testamento, em algum sentido, mas não no sentido amplo do conteúdo da própria Carta Testamento. Uma coisa parecida. Posteriormente foi feito um levantamento para o Departamento Criminalístico, onde realmente se constatou o suicídio de Maneco Vargas. Foi com um tiro no peito, um tiro no peito muito semelhante ao suicídio do próprio pai. Com certeza. Com certeza. Marcou demais. Hoje eu posso dizer assim que o último período do pai dele e a consequência final marcou demais a vida dele. Eu posso falar pelo meu pai, que era com quem eu convivia, né? Marcou demais. E teve reflexo para o resto da vida dele. Hoje eu vejo a falta que fez o pai dele na vida dele e o impacto que teve a morte do jeito que foi. Hoje eu entendo determinadas atitudes do meu pai, inclusive a última. Olha, quando aconteceu, eu não estava junto. Ele tinha me feito viajar. Me fez tirar umas férias, no caso. Então, quando na época aconteceu, até um pessoal da Veja, um amigo, ligou e aí perguntou como é que é. Eu digo, eu não vou explicar o inexplicável, porque para mim não tem explicação até hoje, entende? Eu não sei de que maneira encarar e não sei como te dizer se teve alguma coisa a ver ou não. Acho que meu pai não quis imitar Getúlio. Mas eu acho que meu que poderia estar querendo dizer que entendia Getúlio, né? De uma certa maneira. A partir da terceira geração, a gente pode compreender as consequências de não só um suicídio, mas dois suicídios, de uma maneira muito mais racional, imparcial. De 60 anos para cá, foram décadas de bastante reflexão, sofrimento, perdas irreparáveis, significativas para a família. E eu acho que o processo daqui para frente, ele é no sentido da gente poder declarar todos esses momentos traumáticos vividos e poder revelar isso de uma maneira saudável, de uma maneira que a gente consiga abrir o nosso sentimento para a população e dizer, olha, aqui tem uma família, nós somos uma família que possui problemas como todas as outras, que possuiu fatos históricos, sim, importantes para o Brasil, mas todo mundo aqui é de carne e osso e está todo mundo tentando sobreviver frente a todos esses acontecimentos. Então, essa é a lição que fica. é a lição que a gente não tem que se apresentar, É a lição que a gente não tem que se apresentar, e a lição que o Brasil nasceu, Legenda Adriana Zanotto